Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão Eu vou te chamar o teu pescoço, vou te matar de tesão Eu vou te chamar o teu pescoço, vou te matar de tesão É com a dor você perceber, vai tomar piroca down É com a dor você perceber, vai tomar Toma que toma piroca down 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 Nós que manda, e você vai obedecendo Toma, oi toma, oi sequência de Paula Dutra Oi fica tracks, pode ficar suave Nós leva pro beco, só sacanagem Nós leva pra treta, só sacanagem Oi fica tracks, pode ficar suave Nós leva pro beco, só sacanagem Nós leva pra treta, só sacanagem DJ Serpinha, de novo? Eu vou chupar o teu pescoço, vou te matar de tesão Eu vou chupar o teu pescoço, vou te matar de tesão É quando você perceber, vai tomar piroca down Tamba que, tamba que, tamba pera ca down Olha venci hein, não Tamba que, tamba que, tamba que, tamba pera ca down Nós que manda, e você vai obedecendo Nós que manda, e você vai obedecendo Toma, oi toma, oi sequência de Paula Paula, 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 Paula Então toma, então toma, toma sequência de Paula Oi fica tracks, pode ficar suave Oi fica tracks, pode ficar suave Nós leva pro beco, só sacanagem Nós leva pra treta, só sacanagem Oi fica tracks, pode ficar suave Oi fica tracks, pode ficar suave Nós leva pro beco, só sacanagem Nós leva pra treta, só sacanagem Obrigado.